Música Morri O Van tá ligado Música Não, mano, você quer jogos estúpidos? Ressou o cara lá, quatro caras de 12 hit e kill Ressou o lado de 12 hit e kill Ó, tem outro morto já aqui Então tá faltando só aqueles dois caras lá do posto, pelo visto Ele tá restando o brother lá, pelo visto All in, all in, mano Meu Deus Meu Deus, que festa é essa aqui? Esses caras vieram preparados, viu? Quantos coletes tem AI? Três times Meu Deus Granadeira a porra toda, mano Bora, Lipe Mais uma ótima live de DMZ Rapaz, só estou pegando player usando glitch em azica slam Triste isso Cuidado se for para aquele mapa Que isso Meu Deus, está de granadeira, o vagabundo Esses caras estão caçando o mapa todinho com essa granadeira Eu tenho um ataque, eu tenho um ataque Eu tenho um ataque, eu tenho um ataque Beleza, os caras estão aqui extension Caraca, você Jula, o J seizedo Você tem um ataque, eu tenho um ataque Como é que esses caras sabem que eu tô aqui dentro, véi? Tô mais um squad aqui, né, Leandro? Tô mais um squad aqui. Bruno Gomes Super Chat de 2 reais. Você levou seus equipos pro RL. Muda a tela, Leap. Música Tá revivendo o amigo ali, acho É do seu uso, né? Caralho, mano, tem mais Um lá em cima, um lá em cima Fulou, fulou Fulou, tá indo, tá indo Tá Tá de carro ali, ó Três caras Três caras Caralho, são quatro, achei que era três Ponte avançado inimigo ativo Vai morrer, seu corno Ponte avançado inimigo ativo Cuidado Tô esquecendo de passar a seringa, véi, GG Ponte avançado We're gonna fucking putz in here We're at Running towards you, King She's on top of the roof Dois inimigos na área. Polou o Deus do maluco, meu rei. Eu deveria ter jogado. O maluco falou quando eu matei, ele falou que tem um medroso aqui. Vamos, vamos aqui. Tudo bem. Tem que cair a terceira Ah, não. Ai, que pecado, mano. Que pecado. Caralho, eu tô num canto horrível aqui, mano. Ai, tá de sacanagem, bots. O cara já me viu ali de sniper, mano. Porra, que bota e chato, mano. Que bala, meus amigos. Vamos. 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 Peraço. Fala Lipa. Fala Lipa. Fala Messi. Mestre. Fala Lipa. Fala Mestre. Pra nascer. Oh. I was late. So. multaticism. regime. I thought they were up on top, so I snick up the stairs, I was done. I'm going to put this guy on the team here, because there are doido here. There are doido here, so there are doido here, so there are doido here, so there are doido here. I am fucking reporting you. I'm sick of a stupid little cunt bitch. Motherfuckers like that, they get fucking reported like little bitch niggers they are. I don't know. It's impossible, man. It's up Ben, Ben, it's up. It's up on top. It's up on top. I'm in the middle. I'm in the middle. It's up on top. It's up on top. It's up on top. Or maybe it's the sensor. Which is French? Fucking hell. Ai, não! Me ajuda aqui! Boa, time. Finalmente. Chegou o backup. Finalmente chegou o backup. Fala, bicho papão. Beleza? Clase da sniper? Passa sim, mano. Tem o maluco, só o bocal ali, amor. Eu falei na live de ontem que eu acho que o Cheio não poderia ser ativado quando o gás fechasse, saca? Tipo, faltou os 10 minutos finais, vai explodir o gás, tal. O Cheio não poderia ser ativado porque dava mais emoção na partida. Só poderia, depois que bate o gás, depois que bate pra começar a fechar o gás, só poderia sair ou comprando a extração ou na extração final, tá ligado? Era pra respeitar a coxê, as entradas de coxê era pra respeitar igual o gás. Bateu no gás, não tem como. Que aí ficava mais legal, assim, tipo, mais emocionante. Porque, por exemplo, eu sabia que tinha pelo menos mais 3 caras em cima do prédio lá. Ah, e eles evitaram essa treta final aqui, que é emocionante pra entrar em coxê aí. GG. Conseguimos levar o time de elite pra casa, hein? Conseguimos. GG, meus amigos. Vamos embora. Vamos embora de partir. 7 horas de DMZ, meu velho. E a gente nem sentiu, né, não? Vou editar o videozão de hoje. Vou parar agora pra editar o video de hoje, de DMZ. Beleza, meus amigos? Amanhã voltamos ao vivo. Fizemos já 7 horinhas. Hoje tô morto. Beleza? Voltamos ao vivo amanhã. 9 da manhã pra mais DMZ. Porque a gente bateu quantos likes hoje? 1.200 likes. Muito obrigado, manos. Voltamos amanhã com mais DMZ graças a vocês. Aos likes de vocês. Beleza? Daqui a pouco tem vídeo no canal do YouTube. E amanhã tem mais DMZ a partir das 9 da manhã. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Reprise agora na Twitch. Deixem a live aberta na Twitch porque no final do mês tem sorteio. Juntem uns pontinhos. Valeu, galera. Fui. Juntem uns pontinhos. Juntem uns pontinhos.